Lá vai fogo! Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos. E aí minha galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo galera, mais uns partidores aqui pelo canal. E hoje eu tô aqui na Prime Club galera, antigo clube da CTC. Tem muita gente que lembra aí do antigo clube da CTC. Agora voltou galera, como nova administração aí. Meu parceiro Johnny, alô Johnny, tamo junto. Hoje tem Cineral galera, aqui na Prime Club, bairro do Milagre. Hoje vai explodir família, mais uma dele, vai ir promoções em clã, vai explodir. Então bora pra cima, o Cineral tá sendo montado ali galera. Cineral tá sendo montado aqui. Vem na quadra aqui, na principal quadra. E aqui por trás aqui tem a piscina aí, a piscina, como vocês podem ver aí. Então bora pra mais uns partidores aqui no canal, som do Pará. Tamo junto, é nóis, bora pra cima. Então bora começar mais uns partidores galera. Aqui ó, vou mostrar pra vocês logo aqui a piscina aqui ó. Galera fazendo natação aí ó. Prime Club, Castanhal, bairro do Milagre, antigo clube da CTC. Local muito top aqui galera. E hoje pela primeira vez, o Cineral chegando aqui na Prime Club. E vai explodir família, com certeza. Hoje véspera do feriado hein. Castanhal, o Pará, recebe aí o Cineral, o Supremo. Mostrar pra vocês ali. Local top aqui galera. Pela primeira vez, uma aparelhagem chegando aqui na Prime Club. Olha aí galera. Supremo som do amor. Aparelhagem top demais. Vou mostrar aqui a galera aqui. As forças aí ó família. As forças. Na parte de trás aqui ó. Atenta aí galera. Aqui é pela parte de trás aí ó. As logística aí. Meu parceiro aí, inscrito do canal. Tamo junto. Carreta ali do Cineral. A outra ali ó. Aqui tem esse espaço também aqui galera ó. Muito top aqui. E aqui é o Bairro do Milagre. Olha ali ó. A galera que me acompanha no Instagram. A galera já viu aí essa caixa d'água. Eu moro bem perto aí galera. Essa caixa d'água. Bem pra ali assim ó. Fica perto aqui de casa aqui. Do setor. Time Club hoje hein. Bora mostrar pra galera lá ó. E aí? Mostrar pra vocês família. Olha aí galera. Hoje não vai estar completo aqui. Só a metade de uma torre aqui. Vamos lá. Vai ser só uma torre. Um pedaço de uma ali. Outro pedaço aqui ó. Salão aí ó. Salão com a galera aí. E hoje tem aí o Mega Saudade fazendo a participação. Estrutura top aí galera ó. Olha aí galera. Olha aí o cornetão aí ó. Olha aí meu amor. Vou mostrar mais de perto aqui pra vocês família. Aê galera ó. Top. Top demais aí essa aparelhagem. Sineral. O Sineral galera. Bonito mesmo. Bonitão mesmo aí galera. E parabéns aí a família Sineral. E aí irmão. Escrita. Tamo junto mano. Beleza. Esse foi o vídeo galera. Os bastidores da aparelhagem Sineral. Supremo Som do Amor. Uma aparelhagem muito linda. Muito bonita mesmo. A aparelhagem Sineral hein. Onde eu tive o prazer de fazer os bastidores dessa aparelhagem. Muito top. Muito bonita mesmo. Tamo junto galera. É nóis. E até a próxima família. Falou. Lá vai fogo. Jairo do canal Som do Pará. Sempre nos melhores eventos.